Portugal à frente Portugal Porque conquistamos juntos Porque não queremos ver Agora Portugal pode mais Porque conquistamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos ver Agora Portugal pode mais As mãos que plantaram juntos Sem colher o amanhã É hoje que se faz Cada vez mais somos mais Portugal está a vencer Portugal 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 à frente Portugal à frente Portugal 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 Portugal